Mas tô de boa, não tô à toa Descrevendo letra pra dar casa pra coroa Passa tempestade, cora e garoa Ela nunca foi, mas agora vai ser Mas tô de boa, não tô à toa Descrevendo letra pra dar casa pra coroa Passa tempestade, cora e garoa Ela nunca foi, mas agora vai ser patroa E aí mãe, nem se cê topa Mas a gente dá uma rosa e na Europa Clown na garagem só pra você dar uma volta Se não tem carteira, mas eu vou te dar tudo que cê gosta Pode me pedir qualquer coisa Que eu vou fazer pra ti Mãe eu te amo demais De você eu nunca desisti Perdoe por todas as falhas Que eu sempre cometi Vou te recompensar Tudo que um dia você fez por mim Eu posso ter errado em alguma das vezes Pedi desculpa e depois repeti Mas obrigado por todas as vezes E sempre acreditou em mim Nunca esqueço daquele seu sonho Ele eu vou persistir E eu ainda vou te dar aquela casa Que eu sempre prometi Eu nunca esqueço daquele seu sonho